Pode ir, não, pode ir quebrando. Agora, Cauê, entra a parte que eu, você e o Spock vamos ter que fazer, mano. Que é começar a... Ai, ai, eu não... Eu não tenho picareta! Opa, não é por isso? Toma, peraí, Spock, tem uns 33 diamantes que eu encontrei. Nossa. Olha aqui, ó, pera... Ai, acho que eu quebrei minha perna. Cauê, não sei... Eu sou um amigo, ó, olha, vocês nunca vão ver um amigo que faz uma picareta de diamante pro outro, velho. Caraca, eu quero me dar uma picareta de diamante, viu? Não dá mais pra entrar, bobo... Cauê, mano, a gente espera, aqui, ó, tô... Sem problemas, Cauê, pode... Cauê, você pode jogar até fora essa picareta sua de ferro e pegar essa nova aqui de diamante. Ixi, mas a minha quebre... Ai, ai, troca. Não tem como agora, já era. Spock, faz o seguinte, vamos fingir que a gente caiu. Não tem como agora, 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 não tem como agora. Tchau.